Eu sei que tem muita coisa para você fazer hoje, né? Mas eu quero te afirmar aqui que você não vai conseguir fazer nada bem se você não estiver bem com Deus. E se você já acha que você faz bem, eu te garanto que você fará muito melhor. Muito melhor. Você é dona de casa, você vai fazer o seu serviço muito mais paciente, com muito mais equilíbrio emocional. Você vai fazer em paz. Você que trabalha, você guarda esses minutos com Deus. Eu não estou falando de ficar comigo aqui na live, não. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando. Mas eu estou falando do seu momento diário com Deus. Quando você tem esse momento diário com Deus, você fica diferente. Você que vende, você vai vender mais. Eu te garanto. Você vai convencer melhor. A tua palavra vai sair da tua boca cheia de graça. As pessoas vão olhar para você e vão sentir algo diferente. Ainda que aquela pessoa não expresse aquilo. Olha, aquele vendedor tem algo diferente. Mas você que está cheio de Deus, as tuas palavras saem cheias de graça. Viu? Você que tem Deus na sua vida, você exala graça. Você exala o bom perfume de Cristo. Então, faça um propósito com o Senhor. Senhor, esses próximos minutos do meu dia são teus. São teus. E aí, depois você vai orar. E depois você vai perceber. Tudo isso aqui que eu estou falando se tornar uma realidade na sua vida. E eu falo. E eu não me preocupo com o resultado disso. Porque a responsabilidade não é minha, é de Deus. Amém? Vamos lá ler a palavra do Senhor. Essa palavra viva. Essa palavra que é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Deixa a palavra do Senhor penetrar tua alma. Olha o que Deus diz para vocês aí, as quarenta e três e dois. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Segura aí a palavra, segura a palavra. E quando você atravessar os rios, Eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, Você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43 Versículo 2 Deixa eu profetizar, deixa eu liberar uma palavra profética. Nesta manhã de terça-feira. Após esse processo Que você está passando. Após esse processo, você ó Vai voar. Vai voar. Se você não crer, eu não posso fazer nada por você. Mas se você crer que você vai voar. Após esse processo, Deus te dará asas para voar. É maturidade, é crescimento, é aperfeiçoamento. Aleluia! Após esse processo, Você vai voar. Mas vamos falar sobre o processo? Voar e além, ter asas, amadurecer, ser uma pessoa melhor, é resultado. Mas vamos voltar no processo? A promessa do Senhor aqui. Da companhia dele. Essa promessa aqui. Ela está falando. Se passares, não. A promessa diz assim, ó. Quando passares. Isso é. Está explícito aqui na palavra de Deus. Que nós passaremos. Por dificuldades. Mas sabe qual é a garantia de Deus aqui para você? É que essa dificuldade não vai te prejudicar. Você pode até estar pensando. Você pode até estar achando. Que essa dificuldade, ela está te prejudicando. Aleluia! Mas você não está percebendo que Deus está fazendo mal se tornarem bem para você. Aleluia! Você está até analisando com a sua análise limitada. Olhando com seus olhos materiais carnais. E você está entendendo assim. Isso me prejudicou. Isso aqui foi ruim para mim. Mas você... Não está entendendo o trabalhar de Deus. Deus está dizendo assim, ó. Quando você passar por essa dificuldade, ela não vai te prejudicar. Você lembra de José? José. Aquele. Que era o queridinho do papai. Que o papai era apaixonado por ele. Que os irmãos dele morriam de inveja dele. Foi o que os irmãos dele fizeram. Pegaram José. E venderam José. Primeiro jogaram José no poço. É uma história longa. Depois venderam José. Pegaram um animal. Derramaram o sangue do animal nas vestes, na túnica de José. Chegaram para o papai de José e disseram, olha, um animal do campo comeu José. E o pai chorou. E todo mundo ali convenceu o pai de José que tinha morrido. Seu filho querido. Mas José estava no Egito. Passando por um processo. Foi preso. Caluniado. Passando por um processo terrível. José tinha tudo para dizer assim. Eu fui prejudicado. Aleluia. Ei, Deus está falando com você. Mas José, ele sabia reconhecer. Que ele estava passando pelas águas, pelos rios, pelo fogo. Mas as águas, os rios, o fogo não prejudicaria ele. Porque ele tinha um dono. Você precisa entender que hoje você pode estar passando pelo fogo, pela água, o que quer que seja. Deserto, como você quiser chamar. Você pode ter sido vendido pelos seus irmãos. Mas você precisa entender que esse processo não vai te prejudicar. Porque você tem um dono. Que não vai deixar o pior acontecer. Lá no fim da história de José, a gente vê. José se torna governador. Eita, José. Ô gente, ele não tinha sido prejudicado. Deus, ele faz o mal se tornarem bem. Aleluia. Aleluia. E quando os irmãos de José voltam. Voltam. Para José. Ele sabe reconhecer. Com muita humildade diante dos irmãos dele. Vocês foram usados. Nada fugiu do controle de Deus. Meu Deus. Eu fosse José. A minha vontade era, no mínimo, dar uma pisa em tudinho. Deixar tudinho preso. Só ficava pertinho de mim, meu irmão mais novo. E meu pai. Mas José disse, não. Vocês foram usados. Deus fez o mal se tornar em bem. E sabe o que José fez? José deu emprego para tudinho. José deu terra para eles. É ele reconhecer. É ele reconhecendo que Deus usa até os nossos inimigos. Até aqueles que nos detestam. Para nos favorecer ainda. Que pareça que estão nos prejudicando. Aleluia, aleluia, aleluia. Amado, amada do Senhor. Confia que ele não vai deixar o teu inimigo te matar. Confia no amor, na benignidade, na bondade de Deus. Aleluia, aleluia. Quando eu, eu, agora eu falo sobre mim, Clarissa Tesso. Olho para trás na minha jornada, na minha caminhada. E eu falo sobre a caminhada política mesmo. Eu vejo alguns que se levantaram na tentativa de me prejudicar. E por algum momento eu até pensei, meu Deus, e agora? E agora, Senhor? O que é que eu vou fazer? Vai dar errado por aqui, mas é o que me resta. Aí Deus diz assim, não se preocupe. Oh, Clarissa. Eu sou Deus que transforma o mal em bem. Aleluia. Ei, amado, amada. Você precisa aprender a confiar na benignidade do Senhor. O salmista, quando ele está orando em certo momento, lá nos salmos, ele questiona a Deus. Ele diz, Senhor, até quando? Senhor, Tu te esquecesse de mim. Senhor, Tu não me dá resposta. Aí depois ele diz assim, eu, eu porém confiarei na bondade de Deus. Ou seja, vamos parar com esse negócio de ficar achando que tudo está dando errado? Eu vou confiar que Deus está no controle de tudo. E que se Ele cuida de mim, Ele está providenciando melhor. Está na mão dEle. E aí quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, se os meus irmãos não tivessem me vendido, hoje eu não chegaria onde cheguei. Aleluia, aleluia. Deus faz o mal se tornarem bem. É você atravessando o fogo e Deus dizendo assim, as chamas não te queimarão. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ei, você que está me ouvindo aí, escuta. Não sou eu, Clarissa Tércio. É Deus que está falando com você. As chamas não te queimarão quando você andar através do fogo. Aleluia. Não vai queimar. Pode esquentar, mas não queima. Pode colocar medo, mas não queima. Deus garante. Não queima, não queima, não queima. Não vai queimar. Aleluia, 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 aleluia. É a promessa de Deus. Ele será com você no meio das dificuldades. Passar pelo fogo, passar pelas águas, pelos rios. Algumas vezes você vai ter que se esforçar mais um pouquinho. Nadar contra a correnteza, nadar contra esse mundo, nadar contra os pensamentos daqui, contra as ideologias, contra a maldade, contra as fofocas, contra as palavras contrárias. Mas vai nadando contra a correnteza. Tem hora que teu braço vai cansar, mas o Senhor vai te sustentar. Mas Ele diz, eu estou com você, eu estou com você. Vai nadando, vai nadando, vai nadando. Vai ter momento que você vai se sentir sozinho. Vai ter momento que você vai achar que vai morrer, mas vai nadando, vai nadando, vai nadando. Aleluia. Ele diz assim, você não vai se afogar. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. E você precisa passar por tudo isso. Você precisa passar por tudo isso. Aleluia. Vale a pena perseverar. Deixa eu contar aqui uma história, uma ilustração para você. Para você entender que se você não passar por isso, vai dar errado. Certa vez um jovem, ele caminhava num parque. Quando ele viu um casulo, um casulo presinho lá no tronco. No tronco tinha uma árvore. Ele, aquele jovem muito curioso, se aproximou para observar ali. E ele viu que uma lagartinha estava passando pela metamorfose. Aquele processo que a lagarta se transforma numa borboleta. Pois bem. Aí aquele menino curioso ficou lá olhando aquele casulo preso no tronco da árvore. Ele achou aquilo ali fantástico. Aí ele disse, nossa, a lagarta já faz tempo que está tentando sair do casulo. Olha, uma pequena rachadura aqui. Olha a lagartinha se mexendo lá dentro do casulo. Ela está tentando sair dali. Ele, muito curioso, passou alguns minutos observando e ele viu que a lagarta não estava conseguindo sair daquele casulo. Que a lagarta se mexia para um lado, para o outro. A rachadura continuava lá, não aumentava o tamanho. O casulo não se abria. E ele disse assim, essa lagarta precisa de ajuda. Ele ficou sensibilizado. Ele fez assim, eu vou dar uma mãozinha para essa lagarta. Vou dar uma mãozinha. Ele foi lá no casulo da lagarta. E começou a abrir o casulo. Nesse momento, a lagartinha se espatifou no chão. Ploft. E aí o menino ficou alegre, né? Ajudei a lagartinha. Só que ele olhou e ele viu algo muito estranho. Era uma lagarta, mas ainda estava com as asas atrofiadas. E aquela lagarta não saiu voando como ele esperava. Aquela lagarta ficou lá, meia mole, meia molhada. E morreu. E morreu. Morreu. E o rapaz ficou decepcionado. Porque quando ele tentou ajudar a lagarta acelerando o processo. Ele viu que... Não adiantou porque... A lagarta havia morrido. Ele viu que... A lagarta, ela precisava passar um tempo ali fazendo aquele esforço necessário. Que só ela podia fazer. Só ela podia fazer. Mesmo aquele homem com coração bom. Mesmo na sua gentileza. Na sua vontade de ajudar. Ele não percebeu que era necessário a lagartinha ficar ali dentro do casulo. Se remexendo por um tempo. Para que todo o processo natural acontecesse. Para que o fluido do corpo daquele incesto circulasse ali. Fosse até as suas asas. Para que a lagarta se tornasse uma borboleta. E dali, no momento certo. Ela se tornasse pronta para voar. Você entendeu a mensagem? Você entendeu que não adianta. Se alguém vier e te tirar do casulo agora. Você vai fazer plofte no chão. E vai morrer. Você precisa se esforçar mais um pouquinho. Precisa de um tempo para trabalhar. Para Deus trabalhar. Se não houver esses obstáculos. Se não houver processo. Se não houver tempo. Você vai viver uma vida atrofiada. E você vai morrer. Você não vai se tornar essa borboleta. Você lembra que no início da mensagem eu disse que após esse processo. Você vai voar. Não tente acelerar o processo. Pode ficar aí dentro do seu casulo. Tranquilo. Aguardando o tempo certo de voar. Você vai voar. Confia. Deus não te fez. Para você permanecer aí nesse casulo para sempre. Você vai voar. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai promover aquele culto em ação de graças. Aleluia, aleluia. Você vai alçar voo. Aleluia, 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 aleluia. Oh grande Deus, grande Deus, grande Deus. Você lembra quando Jesus, ele estava prestes a ser crucificado. Jesus, ele disse assim, ó. Agora, eu estou sentindo uma grande aflição. Até Jesus passou por processo, viu? Você não quer passar não, é? Eu estou rindo, mas é sério. Você não quer passar não. Até Jesus passou por processo e quem mais passou foi ele. Jesus, ele disse assim, agora. Se você quiser acompanhar João 12, 27. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Ele disse assim, ó. Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer, pai, me livra desta hora de sofrimento? Sofrimento? Aí ele disse, não. Pois foi para passar por essa hora que eu vi. Aleluia. Aleluia. Ei, amado. Entre a tua vontade e a vontade de Deus. Escolha a vontade de Deus. Para viver os planos dele, para você, existe um processo de passagem. Existe um processo de deserto. Existe um processo de mares, de água, de fogo, de casulo. Um processo. Jesus aqui estava perturbado. Porque ele sabia que a hora dele ser crucificado estava chegando. Aleluia. Quem sabe você está perturbado também nessa manhã. Mas ele disse assim, ó. Jesus disse assim. Eu não vou pedir para Deus me tirar dessa situação. Porque eu confio no propósito dele. Aleluia. Aleluia. Eu não devo pedir, Senhor, abre o casulo. Senhor, faz desse jeito. Porque nem sempre eu sei o que eu estou pedindo. A Bíblia diz que eu não sei pedir. Mas eu devo pedir assim, Senhor. Resolve essa causa. O que o Senhor fizer está bem feito. O que o Senhor fizer está bem feito. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Diz assim, meus irmãos. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Quer que eu explique? A Bíblia está dizendo assim, ó. Se alegra. Quando você estiver sendo provado. Quando você estiver passando pelas circunstâncias adversas. Se estiver na luta, se alegra no Senhor. Sabe por quê? Porque quando você passa por tudo isso, você se torna mais perseverante. Ou seja, você está mais duro. Você está encaliçado, como diz o Matuto. Você está mais resistente. Você não desiste fácil. Perseverança. Aleluia. Aleluia. Amado ou amada. Talvez você esteja passando por uma crise e parece que ninguém consegue te ajudar. Quem sabe você está culpando todo mundo aí ao seu redor. Culpa o marido, culpa o filho. Culpa os teus familiares que não te ajudam. Que não tem sensibilidade, que não tem empatia. Não é assim? Eu sei. A gente é assim mesmo. A gente fica procurando culpados. Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Ninguém olha para mim. Eu sou a desamparada. Eu sei. Eu sou humana. Será que ninguém percebe o tamanho da minha dor? Todo mundo aí viveu a sua vida feliz e ninguém consegue olhar para mim. Aleluia. O perigo é alguém ir te ajudar. Abrir o teu casulo e você se espatifar no chão, porque o processo precisa ser completo. Fica aí. Fica tranquila em Deus, esperando o tempo certo. De você virar a borboleta. As tuas asinhas. Atingirem a maturidade. Deus vai completar a boa obra, filha. Deus vai completar a boa obra, meu filho. Ele está trabalhando, como diz a palavra de Deus, tudo coopera para o teu bem. Sei que vão aparecer pessoas para te ajudar, pessoas enviadas por Deus. Sim, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, amigos, bons amigos, na hora da aflição. Mas olha, nem sempre você encontrará esses bons amigos. E algumas vezes Deus vai dar um sopro em todos. Porque é o momento de você estar lá dentro, se preparando para voar. Mas quando você voar... Quando você voar, ninguém te segura. Quando você voar, meu irmão, saiam todos de perto mesmo. Porque o voo... Aleluia! Vai ser voo de vitória. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você nessa manhã. Finalizando, lendo mais uma vez essa palavra. Escuta a voz de Deus falando com você. Você está atravessando esse processo. Quando você atravessar. Eu... O teu Deus... Estarei com você. E quando você atravessar os rios... Eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo... Você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas.